Foi na base do Gonzaga que fodeu minha pererega Pode, pode, pode a minha xota enquanto ele produz a mega Pode, 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 pode Pode a minha xota enquanto ele produz a mega Pode a minha xota enquanto ele produz a mega Não é que ele pega na coreografia Quica na ponta da pica, na ponta da pica, ela quica Vai, quica na pica, na pica, na ponta da pica, ela quica Vai, não é que ele pega na coreografia Noo, noo, cara, noo Sento, 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 sento Mete essa porra direito Mete pra ver se eu aguento Mete essa porra direito Mete essa pica laguento Mete essa porra direito Mete pra ver se eu aguento Senta, cento, 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 cent vai bota minha piranha pra fora vai chupou minha pica piranha suga meu leite todinho vamos bem devagarinho vamos bem devagarinho vamos bem devagarinho par minha pica de canudinho gonna water Ela come na pica de cama no dia Faça o gabiolete dozinho Me dá jatada, me dá jatada Me dá jatada de leite na cara Me dá jatada, me dá jatada Me dá jatada de leite na cara Mas minha Gonzaga fodando na chota Me dando jatada de leite na cara Me dá jatada, me dá jatada Me dá jatada de leite na cara Me dá jatada, me dá jatada É o DJ Ashley Gonzaga Que é foda e que eu odeio Assiste de cabra guarda Wesley Gonzaga, é o nome do homem Quando o PH sega, lança no YouTube e fudeu